Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch Ou como vocês preferirem, Overwatch Counter-Strike Go Anyway, vamos deixar de encher choriçada Em relação às missões, eu vou só passar aqui um pouco O vídeo é sobre Overwatch, mas eu vou passar aqui um pouco e explicar porque é que eu não vou completar as missões Muito simples, muito simples Opal Journal, muito simples Eu tenho aqui uma... a sério? Não é isto que eu queria Não é isto que eu queria Campaign Accessible Mission, ok Eu tenho aqui, tenho que vos dizer Sai daqui Realmente, eu ontem estive a fazer, tentar fazer uma missão Sozinho, sem stress, sem estar a gravar, sem nada An Independent Contractor Que diz Como Counter-Strike Temos que ganhar 1 milhão de dólares Nos modos casuais Nas Operations Bloodhound Eu tive cerca de meia hora a jogar este jogo E para ganhar 1 milhão, eu deveria estar, portanto, 10 vezes meia hora Portanto, façam vocês as contas Basicamente, o que é que nós temos que ganhar? Temos que ganhar dinheiro ou por matar alguém Ou por salvar os... Os Ossets Ou... Ou matando, portanto, matando ou salvando Ossets Portanto, fazer tudo o que ganhamos Tudo o que ganhamos dinheiro Até chegar a 1 milhão Pessoal, digo-vos É uma seca tremenda Jogar por jogar Não é, efetivamente, o meu modo Eu pensei que isto até fosse Nos vídeos anteriores, como vocês viram Até pensei que fosse uma missão diferente Não é uma missão diferente Não é uma missão diferente Não é uma missão Interessante Portanto, eu acho que não vou continuar a fazer estas missões Porque não vale a pena, pessoal Não ganho items Não diz aqui que dá nenhum drop Portanto, eu prefiro entregar-vos Mais competitivos, se calhar Do que estar a fazer estas missões Anyway Vamos deixar de encher chouriços Vamos, então, a um Overwatch Neste momento, a Overwatch Como vocês já sabem Já deixou de ser beta E o que é que, neste momento Está oficialmente lançada E ganha-se experiência Eu tinha dito nos vídeos anteriores Que estava sobre a mesa Essa situação que a Valve estava a ponderar Eu sou um seguidor assido Do Re-Edit Que é, basicamente, um grupo de discussão Onde existem vários jogos Onde existem várias situações E existe também lá do Counter Strike Que estava realmente em cima da mesa E realmente eles ouviram a comunidade E a Valve ouviu a comunidade Podia ouvir também por outras coisas, não é? Podias, Valve Ouvir a comunidade também para os cheaters Ok? Medidas contra os cheaters Houve também a comunidade para isso Mas não Houve só a comunidade para coisas interessantes E onde eles ganham dinheiro Anyway, não interessa Vamos, então Review Evidence Muito bem Olá Exatamente Este foi o mapa que eu joguei ontem, pessoal Curiosamente, este foi o mapa que eu joguei ontem Portanto, estamos num round 15 de 30 O do suspect que neste momento está em primeiro lugar Com 16 kills E 7 deads 6 MVPs E ele está a jogar um dos mapas novos Que eu não sei muito bem como é que ele se chama Deve ter... Agency Exatamente Competitivo Agency Eu vou só meter aqui uma pausa Para não estar a atrapalhar aqui Eu vou só dizer o seguinte É normal que estes mapas venham agora ao de cima Porque muitas pessoas Os jogadores que não conseguem ganhar jogos Noutros mapas O que é que eles fazem? Vão jogar os mapas novos Ou seja Aprendem O base do mapa novo E fazem competitivos só nesse mapa novo Para quê? Para subir de rank Mais facilmente Obviamente que as outras pessoas Normalmente que vão jogar o mapa Não conhecem o mapa Não estudaram o mapa E eles vão ganhando Vão tendo mais vitórias nesses mapas Vamos então continuar Neste momento não me pareceu nada Evidente de que ele está a cheitar Mas está a olhar muito Para ali Mas não me parece assim nada de evidente Ele já está a disparar para baixo Portanto ele já apareceu no mapa Esse Olá Não me pareceu Ok Em relação também portanto ao Ao overwatch Temos em vez dos ticket rates Também temos 32 em vez dos Em vez dos 16 temos 32 em este momento É um bocado igual aos 16 É o dobro mas 32 é um bocadinho mais justo Significa que conseguimos As informações que o servidor recebe Ou seja o servidor e nós Portanto é server side E client side Portanto eu vou explicar só aqui Isto aqui é o up É a informação que nós enviamos para o servidor E a informação que recebemos do servidor Portanto estamos a enviar 32 E o servidor está-nos a dar 32 frames Portanto por segundo Não são frames por segundo São posições dos jogadores por segundo Enfim é um bocado técnico Isto é um bocado Tem a ver com o ticket rate Vamos lá então Este não me pareceu está a cheitar Não sei se é É lá É lá Mas esta agora foi estranha Porque ele não tinha se mostrado E ele já estava a olhar para ele Atrás da parede Esta foi muito estranha Pessoal Esta foi muito estranha E nem sabe disparar Como vocês viram Não sabe disparar sequer Bem Eu nem sequer tenho skins Não tenho nada De novo Pode ser uma conta nova Uma das novas coisas Que o novo update veio trazer também É Este cara nem disparar sabe Vocês viram Nem disparar Dispara a andar Sim O novo update veio trazer Foi também Só se pode jogar competitivos Quem for rank 3 Salvo erro Que são cerca de 5000 de experiência Rank 3 Na conta Não é o rank Atenção Não é o rank skewed É o rank da conta O que eu acho que não seja uma medida Eles dizem que é para evitar os smurfs Portanto aquele pessoal Que joga Que tem uma conta alta E compra uma conta fraca Para conseguir matar alguém O que eu acho que não seja Por aí Não seja por aí Que vai evitar isso Nem vai evitar cheater Nem vai evitar nada O que eles deviam fazer Eu cada vez mais acho E esta é a minha opinião Como é óbvio Cada vez mais acho Que a Valve faz Toma medidas Apenas para Iludibriar Digamos assim Os jogadores E com isto quer dizer o que? Toma medidas Que são mais ou menos Para as pessoas pensarem Que é mas não é Quer dizer Rank 3 Não vai evitar que os smurfs apareçam Quer dizer O rank 3 vocês jogam alguns competitivos Ficam logo no rank 3 Alguns competitivos Perdão Algumas missões E ficam logo no rank 3 Cada missão dá-vos 600 de Mais ou menos Em média de experiência Jogam 3 ou 4 missões Já estão nos 5000 Já podem se vanfar Em competitivos Portanto Não é por aí Damos também um Overwatch Para quê? Damos a responsabilidade A nós jogadores De dizer quem é que anda a cheitar ou não E o que é que a Valve faz? Nada Em vez de melhorar o seu Próprio anti-cheat Enfim Acho que ele está com o Alex Ou não Não se calhar não Porque eu já sabe que eles aparecem ali Não Mas este até agora não apareceu Olá Aaaaaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaah Bem Vamos concentrar porque este gaj agora foi estranho E esta foi estranha E ele erra o noise E esta foi estranha Uhum. Uhum. Disfarça e tal e agora vai apontar logo para a esquerda. Queres ver? Topa. 3, 2, 1. Ah não, por acaso não. Não, mas este não... não me parece. Não me parece. Este não me parece. É normal, já conhecendo o mapa sabe que eles vão aparecer assim saindo ali do spawn e vão aparecer ali. Não me parece que seja... Provavelmente fizeram-lhe report porquê? Porque lá está. São pessoas que não conhecem o mapa. Já me aconteceu a mim, eu assumo. Já me aconteceu a mim ir a ir jogar o mapa novo. Levar um rape de meia noite. E de ter feito report a um gajo porque pensava que ele estava a cheitar. Aparecia mesmo que eu estava a cheitar. Mas efetivamente não, ele sabia. Já conhecia o mapa e já sabia onde é que eu ia aparecer. E eu como não conhecia o mapa, quem sabe que eu estava a cheitar. E é o que provavelmente aconteceu também é que ele lhe fez report. Neste caso, não vejo onde é que ele esteja a cheitar. Uhum. Pronto, ele ouviu o hostage a sair. Vai ao... Exatamente. Busca do hostage. Este cara nem sabe o gajo que é. Este gajo anda a disparar. Vai atrás dele. Mas já perdeu. Já chegou lá. Ou não? Não. Este não está a cheitar. Este não está a cheitar pessoal. Hum... E é bom. É bom ver que o primeiro dos três casos que eu costumo analisar não está a cheitar. Hum... Há outra situação muito interessante que a Valve vai implementar. Hum... Não me está a aparecer aqui mais porquê. Hum... A sério? Não há mais overalls para ver? Ok. Fiz. Os casos que a Valve vai implementar também. É o quê? Hum... Porquê que não está a aparecer? Agora tô... Fica com isto na cabeça porque não está a aparecer aqui meu o Overwatch. Sério? Olá pessoal. Tive aqui um... Algum problema. Porque de repente deixei de receber um Overwatch. Não sei o que é que é um bug. Fiz desconecto do jogo. Voltei a entrar novamente. e já tenho aqui outra vez para fazer outro download de outro caso para analisar então vamos já continuar, vamos já fazer o download do caso portanto no primeiro não tínhamos apanhado nada não tínhamos visto que era cheater vamos então ver este caso o que é que nos espera eu espero efetivamente de agarrar esses cheaters e fazer limpeza geral, ok? essa é a minha primeira missão é fazer limpeza geral depois, logo se vê vamos então ver qual é que é este mapa muito bem, estamos no Dust2 estranhamente, porque é que será o Dust2? pergunto a vocês, pois é, o Dust2 é sempre o mapa do chitaria portanto estamos no round 20 o suspect está em primeiro lugar como não poderia deixar de ser 26-14 e vamos ver então se ele anda a chitar, eu não percebo porque ele estava a olhar agora ali, então eu estou ali um bocadinho para a parede mas estranho ao olhar estranho ao olhar o olhar dele é muito estranho eu acho que ele está a chitar eu acho que ele está a chitar pre-fire pre-fire vai agora agora está ali, está ali, está ali olha, olha o pre-fire não não, agora disfarça se calhar não sei, não me parece para já não me parece vamos ver olá 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 ele está sempre a olhar para ali eu não sabia que ele estava a olhar para ali isso é um problema está a plantar a bomba ele não ouviu ninguém no meio não ouviu ninguém no meio não me parece estou fechado estou fechado não me parece esta foi estranha esta foi estranha esta foi estranha pessoal esta foi isto está a chitar está com o leque está com o leque esta foi super estranha Zéz viram? ele nem olhou para a direita ele nem olhou para a direita Olha, 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 olha. Ele está a cheitar. Está com um leque. Está com um leque. Viram isto? Está com um leque. Está com um leque. Apanhamos mais um cheater. Já não preciso de ver mais nada. Já não preciso de ver mais nada. Mas vamos só para confirmar. Ver os próximos. Vamos ver só para confirmar. Porque ele entrou ali Como vocês viram entrou no B Eu vou só aqui parar para fazer uma pequena explicação Acho que parece Tipo o rato desaparece quando um gajo vem para aqui Bom Ele entrou no B Ao entrar no B devia ter feito check Ao caixote lá direito Ao fundo do caixote não Ele pontou logo através da parede para o outro gajo Vamos continuar a ver Mas este está com o lag O lag é realmente o chido Pre-fire Pre-fire Aí está ele Muito bem Já sabia Já sabia Ele sabe que eles estão ali Ele sabe que eles estão ali Este foi um pre-fire completamente Brutal Ele agora sabe que não vai ninguém Provavelmente sabe que não vai aparecer ninguém no meio Ele continua ali porque ele sabe Olha, olha, viram agora Ele continua ali porque sabe que ele vai avançar Sabe que vai avançar Pumba Vais a ver? Vais a ver? Vais a ver? Olha, olha Continua ali porque sabe que está lá um Top Top Olha, viram? 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 Até juntou a mira um bocadinho mais à direita Porque sabia que ele estava lá Olha, olha, olha Olha Viram? Está a chitar O Olekar vai já de banner De banner E espero que isto agora dá experiência Portanto eu acho que vou rever mais casos Escrevam nos comentários Dizer que vocês gostam bastante desta série Se querem ver mais casos do Overwatch Porque agora até Para além de fazermos limpeza chitra Ganhamos experiência O que para mim é um bocadinho irrelevante Mas pronto Ao menos ganham-se qualquer coisa Não é? Está a segui-los Está a segui-los É muito esportivo É muito esportivo A pensar que engana A pensar que engana Vamos ver É que ele sobe isto Para que é que ele está a olhar para trás? Olha, olha, olha Agora já disparou Já é normal Mas já ia olhar para ali Vocês viram que eu já ia olhar para ali Blinder não está Olha para isto Olha para ti Flashado Flashado Epá, é um herói este gajo Este gajo é melhor que o Knip Este gajo é melhor que o Knip Sem qualquer dúvida Sem qualquer dúvida Topem só Topem só Topem só Agora sabe que não vai ali ninguém Porque ele está a vê-lo ali Deixa-me lá atrás Aqui Ai, aqui está Aqui Onyx Ah, ok Olha, topa, topa Olha, viram? Viram? Viram como é que eu fui lá? Viram como é que eu fui lá? Epá, o que atrás da porcaria daqui? Ok Olha, free fire Viram? Ele via que ele ia descer Já estava com a mira posta Ele agora está a olhar para o gajo de cima E se ele está a matar É um gandabu É um gandabu este gajo É gandabu É grande abu Grande abu E agora estragamento Por que é que ele vai para o A? Viu mais gente no A E vai para o A Por que é que ele não foi para o B? Porque ele viu mais gente no A Já está a olhar para os amigos Como vocês podem ver Viu mais gente no A E vai, ora aí está Em pre-fire Sem problema nenhum Este gajo está a cheitar A grande E agora está a dizer assim Que é para fingir aqui Ai, ai, ai Doito Mais um cheater Pessoal, o que desejo? Hoje joguei 3 jogos Vai lá que não foi Estava a jogar com um amigo E com um sub Olha, olha Viram? 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 Ah, brutal Foi ou não foi? Ah, que furo Que furo à profissional Viram isto? Melhor que os níveis Melhor que os níveis Melhor que os níveis Olha, olha Ele é um gandabu Ele é um gandabu Dá para dizer Estava a jogar comigo E com um sub E joguei 3 jogos Em 3 jogos Para vocês aqui Para vocês verem 3 cheaters Com um all-act Mais daqueles E vocês dizem Ah, e tal Podia não ser Não sei quem faz Não sei Eu sei Porque eu fui ver A seguir o demo Eu fui ver A seguir o demo Olha, ele já está a olhar Sabe que eles estão ali Olha, ele é fingido Agora ele é fingido Fingido Espeita no meio Ele é fingido Espeita no meio Meu Deus Meu Deus Está a chegar E está com o M-Bot também Ele também está com o M-Bot Ele também está com o M-Bot Ele é tão burro Tão burro Tão burro Que ele está a fazer agora O pico ali no meio Para disfarçar Para nós Que estamos a ver o Overwatch Dizer Ah não E tal E não sei o que Se calhar não Mandar sempre aquele pico no meio Zé Ele é burro Ele é burro Como a merda Como vocês podem ver O que é que ele fez agora Ele tentou picar no meio Depois pensou assim Bem, se calhar não Se calhar é melhor não picar no meio Que dou muita cana E então Seguiu o gajo pela parede E foi picar na porta São pessoas completamente Sem cérebro algum Sem cérebro algum Como vocês podem ver Quem cheita É que são pessoas Que não sabem jogar o jogo Ou seja, não sabem jogar Nem sequer tetris estes gajos sabem jogar Nem sequer tetris estes gajos sabem jogar Quer juntar pecinhas, não é? Portanto A frustração deles é tão grande Que Olha para isto Está com o embot o gajo Também está com o embot Está com o embot Ele sabe que ele está ali Vejam, vejam Ele sabe que ele está ali Por isso é que ele não está a dar as costas Ele sabe que ele está ali Por isso ele não quer morrer pelo long Ele não quer morrer pelo long Top, top E agora vai desistir dele Top, desistiu Desistiu dele Desistiu dele Agora já está a olhar para as escadas Já se foi embora Já desistiu dele Já posso olhar para as escadas Epá É muito, muita frustração Para estes gajos Meu Deus Como é que é Já está a olhando eles a seguir Pela parede completamente Olha para isto Gajos de embot a caralho Olha para isto Olha, olha, olha 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 Verem a chitaria deste gajo A chitaria Não foi preciso muito Bastou alguns segundos Como vocês sabem Eu sou muito rápido A analisar estes casos E já deve estar terminado Já são cerca de 10 minutos E ainda passaram alguns segundos Eu vi logo Que ele estava a chitar Houve ali uma outra situação Pá Não é por nada Mas não Quer dizer Eu não jogo CS há pouco tempo Pá Eu sei perfeitamente Pelo comportamento De como é que miras para um lado Como é que olhas para um lado Como é que olhas para o outro Vê-se logo Logo Zé Que ele está a chitar Eu sei que exagero em alguns momentos É verdade Mas isso é quando estou a jogar Essencialmente Não é quando estou a ver o Overwatch Posso exagerar E pensar que estou a chitar E às vezes não estão E etc Mas isso aí é o Zabab Que vocês já me conhecem Epá Mas Zé Basta-me poucos segundos Para eu verificar Realmente que vão a chitar Pá Este gajo está completamente Este gajo principalmente A chitar Pá Mas há cara podra Há cara podra Olha Olha Aí está Aí está o profissional Do snip Aí vai ele Uhul Eu sou muito bom Meu Ora 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 Eu vou Eu vou te matar Epá Não apareças aí na parede Aí na parede Não te posso matar Vá Vem aqui para o B Que eu mate aqui no B Meu Deus É realmente É realmente A frustração Destes gajos Epá Chega a ter pena Eu chego a ter pena Dos cheaters Reparem São pessoas tristes Infelizes Que vão chitar Meu Ninguém No seu perfeito juiz E no seu perfeito Equilíbrio psicológico Vai usar cheaters Para um jogo de PC Epá Ok Não sei jogar Aprendo Se aprendo E acho que não consigo Epá Não jogo Jogo outro jogo Não é Epá É simples Não é Quer dizer Não podemos ser bons Em tudo Quer dizer Se não tenho jeito Para um determinado jogo Jogo outro tipo de jogo Eu por exemplo Não tenho jeito Para RPGs Por exemplo MMOs Eu não tenho jeito Por mais que jogue aquela merda Não tenho jeito Por isso é que eu jogo CS Tenho mais jeitinho Para o CS Do que tenho Não Esta gente Nem Tetris Deve saber jogar Bem Vamos parar então Com a enchecha choriçada Porque realmente Mas é uma coisa Que me irrita bastante E por isso é que eu Eu falo assim também Evident B1 Portanto Aquilo não estava a fazer Gryffing A sério A sério Chamadas a esta hora Meu Deus A sério Desculpem lá Estava-me a chamar Aqui no Skype Mas eu já Já fechei Vamos então ver Mais um caso Isto está a demorar Um bocado de tempo Para aparecer casos Aqui e não percebo Porquê O primeiro caso Como vocês viram O segundo demorou Muito tempo E o terceiro Parece que também Não está a aparecer Outra vez Portanto Não sei Não percebo Porquê que demora Tanto tempo A aparecer aqui Um caso Vamos esperar Mais um bocadinho Eu tive que desligar O Steam Tive que desligar O jogo Tive que voltar A ligar tudo outra vez Para me aparecer Aqui outro caso É pá Se calhar Até é bom sinal É porque Há menos casos Para analisar Há menos reports Há menos cheaters Mas não é Não é o que tem Para sentir Olha cá Está mais um Vamos então Mais um Só mais um Rapidamente Só para Verificar Então fazer os três casos Está a demorar mais A receber os casos Está a demorar mais Mas os três casos Do vídeo Esperemos que seja Um mapa diferente Do Dace 2 Porque estou farto Dace 2 Hoje os três jogos Que eu joguei Perdi Contra três cheaters Tudo em Dace 2 Tudo em Dace 2 Outro mapa em Dace 2 Portanto Está cheio 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 Vamos então Ver Estamos no round 16 de 30 Um minuto E 48 do round Acabou de começar o round O do suspec Está em que posição Está em segunda Posição Tem 12 10 Score normal Esse coisa normal Tudo o segundo andar Epá Este 3 fire foi um bocado estranho Este 3 fire foi um bocado estranho Pareceu-me estar a olhar agora para o gajo do longo Pareceu-me estar a olhar agora para o gajo do longo Mas talvez tenha sido coincidência Talvez tenha sido coincidência Olha, olha, flashado e tudo Brutal Brutalíssimo Brutalíssimo Bem, para já pode ter sido sorte Vamos ver, continuar aqui e vamos ver se... Não, meu amigo Deixe-me só entre tanto infantis de troço Ok Bola ao toque, normal Está bom ali Está muito bem Já vi o gajo no short Já lá está Cat short Está bom A bomba foi plantada O que é que ele tenta fazer no scope? É estúpido aqui Podia fazer com scope porque ganhava alguma coisa não? É lá, é lá Não se baixa Olha Vira o meio, sempre no scope daquela distância Muito estranho Mas acho que não está a chitar pessoal, acho que não está a chitar Mesmo a nível de comportamento e tal Para já, para já, para já, ainda não me afundou nada Não demonstrou Já sabe que ele está ali, obviamente o colega dele está lá Sério, nem sabe se nenhuma caixa é Olha, olha É pato, é pato Mas normalmente todos os cheaters são patos, vocês sabem? Todos os cheaters são patos São pessoas que não sabem jogar, portanto Estão completamente, completamente Frustradas que nem um jogo de PC Flashback 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 real Grupo Onde esteve, n所za 19 Cabo Obrigado Mano Quem tinhaحت Alarm Deploying flashbang Deploying flashbang Flashbang Deploying flashbang Deploying flashbang Negativo Grenade Grenade Ahm esse modo como é de sempre Foi bem jogado normal Parecia uma coisa normal Acho que não Normal, pique normal Pique normal Ficam ali a brincar as bananas E depois admiram-se que morrem no meio É lá, acho que pode ter sido caga Não é? Não me parece pessoal, não me parece mesmo Não me parece mesmo O que é que ele voltou para trás? O que é que ele voltou para trás? Não Olá Olá Oh mamá Boa flash Boa flash essa Boa flash espetacular Ahm O que é que ele vai me dar para trás? O que é que ele vai me dar para trás? O que é que ele vai me dar para trás? Estes gajos não se entendem Mas não vocês viram isto Boa Boa Que cagão Que cagão Isto foi caga Não vi nada, Zez, não vi nada Nem vi TK sequer Não vi nada de que ele tivesse a chitar Pessoal, este vai menos Não vai de report Portanto, vimos 3 casos nesta vez Eu estava aqui a fazer esta missão, pessoal Já agora conto-vos esta aventura Eu estava aqui a fazer esta missão 965.350 Eu tenho que ganhar 1 milhão E eu pensei Eu não vou fazer esta merda Eu não vou fazer esta merda Então, pessoal, vou desistir das missões Eu acho que quando isto acabar, acabou Não estou muito bem virado São missões muito chatas, Zez Muito chatas Eu acho que vou trazer mais competitivos e mais Overwatch Digam nos comentários se querem mais Overwatch Ou mais competitivos Porque é importante saber Porque eu gosto de fazer os dois Portanto E eu faço os dois sempre Agora, é Posso gravá-los ou não? Portanto, vocês é que decidem Se eu gravo mais Overwatch ou se gravo mais competitivos É vocês dizerem Porque eu, basicamente, o Overwatch e competitivo Faço mais ou menos o mesmo Portanto, já sabem, pessoal Um grande abraço para vocês E não se esqueçam Fora esses cheaters Ok? Grande abraço E fiquem bem E fiquem bem E fiquem bem E fiquem bem Obrigado.